Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre MELIUS Conta Digital Aprovando Geral, hein? Na live do dia 25, o pessoal comentou aí dos megas limites aprovado, eu vou mostrar um pra você aí, é um limitaço no cartão MELIUS caso você queira abrir uma conta, pedir o cartão MELIUS e ser aprovado em massa aqui. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a MELIUS está aprovando em massa, galera, aí com mega limite. Olha aqui na live dia 25 de julho, a galera falou aí limite 21 mil, 20 mil, 25 mil, 27 mil e esse daqui, 30 mil aqui pra gente no canal, hein? Só limitaço aqui no nosso canal, cartões de crédito alta renda, hein? Por ser um cartão de cashback Platinum, o primeiro cartão do Brasil sem tarja. É um cartão Platinum sem tarja Mastercard e tem cartão virtual, tem cartão pré-pago, tem cartão da conta, tem tudo. Tem Pix, tem investimentos, criptomoeda, tem tudo o que você quiser com MELIUS, tá? Dá uma olhadinha aí, 30 mil reais, limite aprovadíssimo aqui pra gente no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tem cartão de crédito MELIUS disponível pra você. Você pode ter um cartão de crédito e débito internacional grátis e sem anuidade pra chamar de seu. Vamos lá? Limite aprovado de 30 mil reais, hein? Que maravilha, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui também esse aplicativo do MELIUS, a conta digital. E o link já tá aqui pra vocês, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, ó. Pra você saber onde que eu falo, embaixo do vídeo, vai tá aqui embaixo e também lá no nosso blog. blog.altarendablog.com.br Terá um link exclusivo do MELIUS pra vocês também lá, tá? Esse vídeo, mais a matéria, tá lá no nosso blog, altarendablog.com.br E aqui embaixo do vídeo também. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa conta digital MELIUS, tá? De cara você enxerga essa interface do aplicativo MELIUS, né? Como por exemplo, esse pop-up aí, Magalu 10% de cashback e era 2% antes, só hoje, né? Aí tem lá, cashback em loja online, você clica aqui e vai mostrar pra você todas as possibilidades. Nota fiscal, gift cards, cartão MELIUS, aqui você solicita o seu cartão MELIUS, tá? Aí gente, você tem o cartão da conta, você tem o cartão virtual, pra você gerar também. Você pode, no cartão virtual, cadastrar o cartão virtual, caso queira, o aplicativo é Google Pay. Então, de cara, você já pode cadastrar no Google Pay e pagar por aproximação já usando o celular. Então, tendo o saldo na conta, você já pode estar usando até que aprove o seu cartão de crédito, MELIUS, tá? Então, você vai ter um cartão da conta, um cartão de virtual e um cartão de crédito, tá? Então, tem tudo aqui com a MELIUS, tá bom? Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas pra vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis, as informações quentinhas pra vocês, clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Você pode bloquear o cartão e também pode alterar a senha. Então, caso eu queira bloquear o cartão temporário, eu digito a senha de quatro dígitos e o cartão, então, ele fica cinza. Ele sai, ele perde a cor do rosa e fica cinza. Se eu quiser excluir o cartão, eu posso também. Ainda, gente, eu posso fazer Pix, como qualquer outro banco. Eu posso fazer recarga de celular, solicitar um empréstimo pessoal, aplicar aqui em Bitcoin, verificar os meus extratos. Em Bitcoin, eu posso investir a partir de R$1,00 já. Eu já posso fazer investimentos aqui com Amelius. GIF Cards, eu vou encontrar aqui vários tipos de GIFs, como alimentação, serviço e entretenimento. Tudo que vocês imaginarem aqui, tem no aplicativo Amelius, viu? Olha o tanto de coisa que você tem aqui. Nem tanta coisa para olhar aqui, é muita coisa mesmo. Lojas com cashback. Aqui você vai ter as lojas, principais lojas com cashback. Comprando aqui, você ganha o cashback. Bom demais da conta, né? Aniversário da Amelius, para você ganhar até 30% de cashback, hein? Olha que interessante. Tem hotéis, tem bus, passagem aéreas, passagem de ônibus, aluguel de carro. Tudo que você precisar, aqui no aplicativo do Amelius tem. Para o seu pet, tem aqui a ZDog, muito legal. A ZDog é muito boa, as coleiras da ZDog, muito top. Tem Cobase, tem a Lelo Pets. Tem aqui bastante loja de pets, aqui também para os nossos cachorrinhos. E o mais gostoso, o cartão Amelius é internacional, não tem anuidade. É o primeiro cartão do Brasil, sem tarja nenhuma. Temos um vídeo falando tudo sobre esse cartão. E bonito o cartão, hein? E o melhor de tudo. Sem anuidade e cashback. Não é bom demais? Pois é. Caso você queira um cartão como esse, abrir uma conta digital, o Amelius. Agora o Amelius é um banco digital, né? Então tem tudo aqui. E você pode, literalmente, você pode abrir uma conta, ser aprovado no crédito, terá um cartão de crédito para usar com o limite que a Amelius deu para você. Bom demais da conta, né? Esses grandes limites aí. Então caso você queira, está aqui o link para vocês, no nosso blog e aqui embaixo do vídeo também. E caso você queira, é só abrir sua conta e depois se aprovar o crédito. Fala comigo aqui embaixo. Leandro, foi aprovado? Ou nas lives diárias, comenta comigo aí que foi aprovado no cartão de crédito da Amelius. Pelo nosso canal Cartões de Crédito e Pota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é o nosso amigo Roberto Santana. Um grande abraço. Emerson aí de Porto Alegre. Um grande abraço. Dalton Luiz. Um grande abraço, meu amigo. Carlão Rio E. Um grande abraço. Anderson Emerick. Um grande abraço. E o Zé Guimarães. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E o Zé Guimarães. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.